O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? Paulo, ele vai cair. Sim, mas se ele vai em algum lugar que não... Então como que a gente vai achar ele aqui, no meio do mato? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? O que é que você consegue, pelo GPS, achar ele? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.